Olha ela lá, seu pacu rabaninha exalando pelo ar E a inveja fica louca querendo brigar E a risada dela vem pra incomodar Solta o 15, atrai bem mais 4, seu bonde de elite Parou na mesa que se encontra o melhor kit Pescou o olho e ela tá pro crime Oi tá pro crime O brega pirou nessa devagar Segura da tapa no bumbum da safada Segura da tapa no bumbum da safada O brega pirou nessa devagar Segura da tapa no bumbum da safada Segura da tapa no bumbum da safada Olha ela lá, seu pacu rabaninha exalando pelo ar E a inveja fica louca querendo brigar E a risada dela vem pra incomodar Solta o 15, atrai bem mais 4, seu bonde de elite Parou na mesa que se encontra o melhor kit Pescou o olho e ela tá pro crime Oi tá pro crime O brega pirou nessa devagar Segura da tapa, num bumbum da safada O brega pirou nessa bevase Segura da tapa, num bumbum da safada Segura da tapa, num bumbum da safada Vixe, num bumbum da safada Segura da tapa Flaquebum A explosão de recípro para o Brasil Brasil